Lucas 1, versículo 37 Para Deus, nada é impossível Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais Boa segunda-feira, excelente início de semana Quando eu sempre no comando É tudo de nós, fora a vermente, é sim de verdade Papai do céu, obrigado pela noite feliz Pelo som do meu descanso e reparador Obrigado por tudo Obrigado pelos projetos, pelos livramentos, pelas bênçãos Pela esperança Entrego a ti, nesse momento, a minha semana A minha casa, o meu lar, a minha família E que tu possa fazer segundo as tuas promessas Máximo respeito Tchau